Vídeo de hoje eu vou te ensinar como duplicar um player no Minecraft Survivor Basicamente, eu tô aqui Eu vou ensinar você um método de colocar um outro eu aqui Só que não é exatamente como você tá pensando Bom, de forma resumida, você vai conseguir clonar um player pra carregar uma chunk pra você 24 horas Bom, como vocês sabem, eu tenho aqui uma farm de XP O único defeito dela é que às vezes não tem ninguém online Ou a pessoa que tá online tá muito longe de mim Então, a melhor forma de resolver isso é com essa chunk loader Porque a minha farm vai funcionar eternamente Então é isso que nós vamos fazer hoje E se você quer ver como eu vou fazer isso, como vai funcionar e todo o processo por trás É muito importante que você se inscreva, deixe o gostei e assista o vídeo até o final Vale lembrar que eu tô aqui reformando a minha base E a gente vai fazer vários projetos que vão ser dentro da minha base Como essa farm de XP, a chunk loader, a própria minha casa que eu vou demolir em breve pra fazer uma nova E muito mais E que eu vou pintar meu cabelo pela primeira vez na vida Assim que o canal completar 900 mil inscritos ainda esse mês Então só pode esse mês, então se inscreve agora Que se a gente chegar a 900 mil, eu pinto o cabelo e vocês escolhem a cor, fechou? Aliás, eu tenho um recadinho pra vocês Tá bom, é o seguinte Tô ligado que muitos de vocês jogam Minecraft no seu celular Porque infelizmente joga com o celular travando tudo Assim como você, eu também tenho um celular bem fraco e trava tudo sem parar E vamos combinar que a gente só quer jogar em paz pra curtir a nossa vida Mas pra nossa sorte, eu achei Eu tenho a solução Que é o Mox Booster É um aplicativo muito bom, ó Ó, entrei no Minecraft de celular aqui agora Sem abrir o aplicativo pra gente ver como que vai tá Ó, tá tudo bonitinho, de Natal, bem legal Só que como vocês podem ver, o meu celular não aguenta jogar no servidor aqui bonitinho com as coisas que tem Fica tudo meio travadão, né? Tá, então vamos fechar o Mine E ó, logo de cara eu vou poder acelerar o meu celular pra rodar bem o meu Minecraft Então, vamos clicar aqui, né? Tá verificando a memória do celular E já otimizou Agora uma coisa que seria muito bom, seria uma economia de bateria Vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar a bateria do meu celular Pronto, já foi Foi rápido assim E pra ter noção, eu tô com o carregador ligado agora Porque minha bateria tava fraca E já começou a carregar mais rápido, eu juro Já pulou de 74% pra 75% Na mesma hora que eu cliquei E eu acho que a melhor parte é a limpeza de disco Ó, atualmente ele tá analisando o meu celular aqui Vamos ver quanto lixo vai ter Já pegou 1 giga Quanto será que vai ter até o final? É, como vocês podem ver, deu mais de 1 giga de lixo Vai, vamos limpar isso daqui Tá, então agora que a gente fez todos esses processos Vamos otimizar o jogo Vamos adicionar o jogo que eu quero Selecionei o Minecraft E pronto, tá otimizando o Minecraft Ó, estamos entrando aqui no servidor de Minecraft E vamos ver a diferença que fez Ah, agora sim, ó Consigo ver tudo, todos Se mover naturalmente, sem problemas Ó, dá pra ver o pessoal correndo, pulando, tacando bolinha de neve Tá, o bagulho é bom mesmo Pô, eu acho que não preciso falar mais nada, né? Baixe o Noxbooster, link na descrição E mano, não preciso nem falar mesmo, né? Avalie o aplicativo com 5 estrelas e fala, mano Bagulho bom Vim pelo Lajota e tamo junto, mano Porque o bagulho é bom mesmo, né? Então, galera Noxbooster, link na descrição Tamo junto Fala que veio pelo Lajota E bom, galera De um tempo pra cá Eu fiquei mais ou menos 2 dias sem entrar aqui na Irmandade Pelo fato de eu estar de mudança Então, eu não tô mudando de casa Então, se meu ódio estiver estranho Eu vou fazer assim, ó E ficar um pouquinho estranho o som, tá ligado? É por causa que o meu quarto aqui O meu gravo ainda não tá arrumado, tá bom? Por isso que não tá bom o som Mas, enfim Vamos entrar na casa do Lajota E vamos ver se ele já conseguiu recuperar os aldeões dele Ou se ele não foi atrás ainda Eu tenho certeza que ele vai atrás Só quero saber se ele já foi ou não É, ele ainda não foi Mas... Deixa eu dar uma espiola aqui Ah, ainda tá aqui, ainda tá aqui Tá bom Então, ele veio falar comigo Que ele leu esse livro aqui Só que a primeira pista Era lá no buraco do Apu, né? Porém, o Apu tá mexendo lá E acabou tirando a placa Então eu falei Então, quando você for resolver o enigma Me avisa que eu coloco a placa de volta Ou te dou uma outra dica Aliás, pra quem não tá ligado sobre O Deletinho, literalmente Se aproveitou de mim enquanto estava ausente E me colocou numa trepe de gelo Então, pra me vingar Eu escondi o Zaldê 1 dele Mas eu fiz um enigma pra ele poder achar Enfim, tá bem legal Porém, antes da gente começar o nosso processo aqui Opa, caí Da duplicação de player e tudo mais Que a gente já havia comentado agora no início do vídeo Eu quero fazer uma coisa assim Você quer colocar um pinheiro aqui Um aqui Um ali atrás E talvez um aqui Não sei Eu tava em uma... Eu tava outro dia em Calcuelquinha Ele tava me ensinando a fazer árvores E eu queria fazer alguma árvore pra poder decorar, sabe? Aqui Deixar um pouco melhor esse ambiente Então, deixa eu ver se eu tenho recursos aqui Senão a gente sai pegar primeiro Ó, tem uma farinha de osso e muda de pinheiro Nós vai ter que fazer a gente mesmo Eu não ia gravar nada aqui Porém Eu perguntei pro Delete se ele me dava um livro de remendo Ele falou Me dá meus villagers Eu falei Procura Aí ele falou Depois eu dou um livro de remendo pra você Eu falei Vou roubar um do Apu Mas ninguém precisa saber Porque já que o Delete vai me dar um livro de remendo É só eu devolver pro Apu depois Aí ele falou Beleza Aí eu vim na casa do Apu aqui pegar E tem uma placa Espero que não ligue Peguei essa picareta LGGJ Que picareta eu peguei? Eu nem tava aqui Eu tava mudando de casa Tá, seguinte Eu não consegui ver o vídeo de ninguém Porque eu tava me mudando Então Sei lá Se souberem comenta Fazendo um favor Se souberem comenta Quero entender o que tá acontecendo Aqui Remendos Achei os remendos do Apu Tá, vamos pegar um só Depois devolvo, Zé Depois devolvo, Zé Tá, vamos botar esse remendo aqui na Elytra E vamos reparar ela rapidão Vai Pronto Temos aqui uma Elytra reparada Agora eu preciso de experiência Pra poder encantar esse meu machado de diamante aqui Pra poder pegar as madeiras Que a gente vai usar na nossa construção bem rapidão Tá ligado? Tá, enfim A única pessoa que eu real cheguei a ensinar A usar essa forma aqui Foi o Pedrux Então é ele que usa Ele que colocou essa lava aqui até Bom, vamos travar a fornalha aqui Esquentar aqui uma pedrinha E aqui já tem quase um bolche Então é pra dar pelo menos um pouco de XP, né Vamos ver Eu mexi na fornalha Eu quebrei a farm sem querer Meu Deus Todo esse progresso aqui foi jogado fora Porque eu fiz Ah não Ah não, gente LGTJ Ou alguém já havia Pegou toda a XP da farm E não jogou fora os cactos Uma grandíssima possibilidade Enfim Farm esvaziada Com o tempo Vai aparecer novas oportunidades Pra eu pegar XP Já que Infelizmente Ou alguém pegou a XP Ou eu gastei errada Eu vou ter que farmar XP manualmente Mas só pra não gastar tempo de vocês Vai ser mais ou menos assim, ó Bom, estamos em nível 34 Agora é só festa na floresta Vega aqui Encanta e tem Pô, mas só eficiência 4 Não tem mais nada mesmo Ah, se bem que eu tenho mais XP Deixa eu fazer isso aqui, ó Durabilidade 3 Bom, bom Junto os dois aqui Eficiência 4 Durabilidade 3 Tá ótimo Agora vamos lá então Formar umas madeiras de pinher Esse aí eu vou gravar pra vocês Porque esse aqui é da hora Tá bom É, seguinte Eu preciso gravar a time-lapse Tô quebrando as madeiras pra vocês Porém eu não tô com a minha segunda conta de Minecraft Agora pra utilizar Tem esse modzinho que eu uso da câmera aqui pra vocês sempre Será que eu consigo Colocar a árvore Plantar ela Coletar ela Usando só isso daqui Vamos ver Ó, tô olhando pra baixo 2, 3 Só subir um pouquinho aqui Só pra não dar problema Tá Tá Ah, mas eu vou precisar de tesoura Por causa das folhas É, tá Fiz tudo à toa Vamos pegar uma tesoura Pera Ó, mas a ideia foi boa Pra execução horrível Mas a ideia foi boa Vou pegar dois ferrinhos aqui, ó Tudo Pronto Tesoura feita Agora então é só coletar essas madeiras Agora vai ser de boas Aqui, ó Ah, deu quase 4 packs de folha Eu acho que vai ser o suficiente De qualquer forma Vamos quebrar essa árvore agora E bom Por mais que eu já tinha Eu mesmo plantado esse pinheiro A regra ainda continua Toda árvore que eu quebrar Eu vou plantar Então como foi uma árvore Que utilizou 4 mudas de pinheiro Base do Pedrux Você vai ter 4 mudas de pinheiro Na real O Pedrux tá morando num Amogos Que ele fez pra lá, né Vamos colocar lá então Presente, Pedrux Tamo junto Tá Já que eu fui obrigado A abrir a segunda conta Pra poder filmar pra vocês Fazendo a árvore aqui Eu pensei Ah, vou colocar o bonde da sombra Só pra ver no que vai dar Então Eu coloquei só pra testar Vamos fazer a árvore ali Tá, editor Pode acelerar aqui então Deixa eu só descer aqui antes Vai Tá, eu tô percebendo Que não dá pra ver a árvore Porque tá escuro Eu vou dormir E vocês vão poder ver Tá bom Calma aí Calma aí Rapidinho Deixa eu só dormir aqui gente Não vai demorar Eu prometo Bom dia Ficou bonita, né Vamos ver de perto Olha só como que ela ficou bonitinha Ó o nosso primeiro pinheiro Agora deixa eu fazer mais alguns Então pera aí Deixa eu entrar aqui em casa Que eu vou fazer mais Tá, passou um tempinho Já tá até de noite E eu fiz mais alguns Eu fiz um aqui E um aqui Deixa eu mostrar pra vocês Voando aqui como que fica Ficou mais ou menos assim Ô, ficou maneiro, pô Ficou legal, ficou legal Deixou um pouquinho mais vivo O ambiente já Agora você olha a minha casa A gente tem umas árvores Você vai sair, tem árvore Posso fazer mais aqui depois Você pode construir alguma coisa aqui E eu tentei colocar luz naquela lá Não sei se funcionou bem Mas coloquei luz naquela Bom, de qualquer forma Eu achei maneiro o resultado Eu gostei Agora vamos partir Pra fazer o nosso chunk loader Pra fazer ele A gente vai precisar de alguns itens Então, pera aí Deixa eu pegar a lista aqui de itens Rapidão Ó, gente Eu tava vendo a lista de recursos Que vai utilizar nesse projeto E na real Eu acho que eu tenho tudo Então dá pra pegar aqui em casa Ó, deixa eu fazer as contas aqui Bom, vamos começar pela obsidiana Que era pra eu ter um monte É, tá, tá Pra começar Eu vou precisar de 10 obsidians De apoio Que por motivos que eu não sei explicar Eu vou usar o de ferro Só porque é um bloco diferente Então pronto Temos aqui então agora Obsidian Um bloco de decoração Vamos precisar de Dois comparadores Quatro redstone Quatro observadores E oito liberadores Mas vamos fazer quatro E agora mais quatro Então, oito liberadores Uma única alavanca Que eu já tinha que precisar O porquê Eu vou precisar de trilho Mas eu acho que sobrou trilho Do meu outro projeto Tá, eu não sei onde tá os trilhos Que sobrou do outro projeto Mas eu faço mais Pronto, trilhos Eu vou precisar de quatro funil Funis Eu não sei como que fala Mas pra minha sorte Eu já tinha quatro baús Então, pronto Tá E agora Eu só vou precisar de Quatro minecarts Com funil Então agora Eu vou ter que fazer baú Tá, quatro baús Quatro funis E três minecarts Ou melhor dizendo Cinco minecarts Não, pera Quatro Acrescentei uma mais do nada É, agora eu só vou precisar De um isqueiro Pra poder ligar o portal Bom, aqui tem uns blocos de ferro Então é só transformar tudo em barra Fazer um isqueiro E guardar os ferro aqui Que toda hora que eu tô precisando Eu não tenho mesmo Então pronto Bem melhor E essa cabeça de lhama Aqui vai ser útil também Tá, temos tudo que a gente vai precisar Pra esse projeto Agora a gente vem aqui Quebrou o baú Que eu precisei Essas coisas no meu inventário Na real Se eu apertar F3 mais G O minecrate vai me mostrar Exatamente aonde que é a borda De todas as chunks No caso Essa minha farm de XP Ela é inteira Dentro de uma chunk Menos a farm de combustível Que eu fiz um bloco pra fora É, infelizmente Eu vou ter que mudar isso Porque senão a farm Não vai funcionar Mas não tem problema O meu plano Vai ser distribuir tudo isso daqui Pra fazer uma reforma bonitona Porém, a priori Vamos começar a mexer Nessa parte aqui Que é a parte principal Já que a gente vai estar aqui sempre A primeira parte Que eu preciso ter aqui É fazer o portal Ser um portal sincronizado Então eu preciso que As coordenadas do portal Seja uma coordenada Dividida por 8 Então nada melhor do que Aqui é um bloco 8 Se você dividir 388 por 8 Dá 48,5 Não é um número Uau Número exato Mas já é um número Agora a gente vai descer aqui Bastante Olha a esmeralda Legal Eu vou descer Até a camada 30 Eu acho que é uma camada boa Já pra estar Boa Sem querer eu fiz o portal Que ocupa mais espaço Calma aí Tá, pronto Temos um portal Do Nether O que eu preciso fazer agora É ver como que é lá Do outro lado Primeiro de tudo E bom Eu tinha que fazer Um portal mais ou menos Na coordenada 48,5 Então tá sincronizado Boa Primeira parte Tá concluído Mais ou menos Esse portal Esse portal Ele tá um pouquinho torto Vamos ter que quebrar ele aqui Ele tá passando de uma chunk Gente, como vocês estão vendo Tá, eu vou vir em poucos blocos pra cá Mais ou menos assim, olha Prontinho Deixa eu só testar se tá funcionando Está funcionando Beleza Agora a gente precisa fazer um sisteminha de redstone Que na real ele até que é simples Primeiro eu vou quebrar o portal Agora eu vou cavar Dois Vou colocar liberador 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 E liberador virado pra cá Boa Bloco de apoio E bloco de apoio Comparador Redstone Observador Na redstone E observador No observador E redstone Funil virado no liberador E funil virado no funil Trilho, trilho Carrinho, carrinho Agora na teoria Se eu dropar o diorito Em cima do portal Mais ou menos aqui Ele vai ser pego E vai voltar pra cá, né Boa Exatamente Então Essa primeira parte já tá funcionando Agora O que eu faço É basicamente isso Eu venho Pro nether E faço o mesmo esquema Liberador 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 E liberador virado pra frente Nossa, ainda bem que eu nunca vi em cima do bloco Meu Deus Tá, tudo bem Comparador Redstone Observador E observador Redstone de novo Funil E funil Trilho, trilho Carrinho, carrinho E agora a gente testa Funcionou Então agora na teoria O nosso único trabalho É acender o portal E agora Ao jogar algum item aqui Ele tem que ser jogado de volta no portal Tá, eu vou jogar um Minha picareta Vai, minha picareta Não, vai que eu não consigo pegar de volta Ah, vou jogar minha picareta Vai também Ó, eu vou jogar minha picareta Que é um item que eu não tenho como falsificar Basicamente Então, ó Caiu aqui Ela vai subir Ó, gente Eu vou ter que mudar o sistema Porque quando o item tá vindo do nether Ele tendo pra cá Então eu tenho que fazer a parede pra cá Mas nosso sistema é muito difícil de mudar não É só a gente inverter tudo Então vamos lá inverter Pra cá 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 Redstone Funil Funil Carrinho Carrinho Liga aqui Tá, na teoria Agora tá pegando Vamos jogar minha picareta Se essa redstone acender Significa que a minha picareta passou pelo sistema E foi jogada de volta no portal Ó Ela veio pra Ó, ela veio pra mim aqui Joguei no nether Ela caiu no nether Ela volta pra cá Infinitamente E bom Esse simples fato Do item ficar indo e voltando Por incrível que pareça Vai manter tanto essa chunk Quanto a chunk do nether Daqui carregada 24 horas Vamos jogar essa cabeça de lhama Já que é uma coisa mais simbólica aqui, né Do que minha picareta, né E agora A única coisa que a gente tem que fazer É botar esse teste à prova Que é bem fácil, por sinal Bom, o primeiro passo Basicamente É eu deixar essa área aqui vazia Tipo, sem players Nem nada do tipo Deixa eu fazer um barril bem provisório aqui Só pra guardar umas porcaria aqui na minha inventária Pegar uma fornalha Bastante carvão E algum bloco que esquente Deixa eu ver algum bloco que esquente aqui na minha inventária Pode ser pedra Vamos fazer pedra lisa Agora deixa eu só pedir pro Apu tirar a conta câmera dele E descobrir onde o Delete tá Pra ver se não tem ninguém aqui perto Ó, pelo que eu vi O Delete tá a mais de 2 mil blocos daqui Que ele tá fazendo um projeto dele E o Apu tirou a conta câmera dele Basicamente Só tem a gente aqui O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou botar uma fornalha aqui Carvão E um pack de pedra Vou ser pro servidor Estou numa cópia criativa Do mundo do super plano E eu vou colocar pra torrar Um pack de pedra Quando torrar pelo menos 10 A gente para e volta lá no servidor Ver o que aconteceu E foi 10 pedras lisas Esquentadas na cópia Vamos ver lá no servidor E aqui está Nem 5 pedras Tá, beleza Beleza, beleza Entendemos que foi pouquinha pedra E blá, 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 blá A fornalha parou de funcionar Enquanto eu saí do servidor Já que o internet estava longe E não tinha ninguém aqui Agora O que acontece Se eu fizer duas coisas Totalmente distintas Eu vou até testar as duas coisas Uma delas eu nem sei O que vai acontecer na realidade Bom, primeiro eu vou precisar de vidro E na segunda eu vou precisar de ovos Como na teoria Nosso chunk loader já está pronto A gente tem que testar ele Tem que botar na prática, né Então Eu vou fazer duas coisas A primeira vai ser Quanto tempo demora para crescer Uma galinha no Minecraft Bom, uma galinha demora 20 minutos Da vida real para crescer no Minecraft Está falando Senhor Delete Então, desculpa atrapalhar a sua live Eu queria perguntar uma coisa Ó, lembra que eu comentei Como você aquele vídeo que eu estava fazendo? Sim Então, eu vou fazer um teste prático agora E eu vou ficar uns 20, 30 minutos fora do servidor Vou tomar um banho e tudo mais Queria como você não vir para Vila da Irmandade nesse tempo? Teria Tem bastante trabalho aqui ainda Você vai ficar pelo menos uma meia hora sem vir para cá, né Vou Tá, então fechou Era isso que eu queria Obrigado, Letinha Tá, então O Delete não vai vir para cá por meia hora Então, nosso único trabalho é Galinha nasceu Pronto, coloca isso daqui aqui Carvão, pedra, galinha E agora eu saí do servidor Agora são 9 e 10 da vida real Eu volto perto das 10 horas Vamos ver se a galinha cresceu E se todas as pedras foram esquentadas, tá bom? Então, até já já Tá bom Passou mais de uma hora e meia Eu demorei um pouco mais Por causa que eu fui tomar banho e jantar Então, vamos entrar no servidor e ver o que aconteceu Ó, estamos aqui Galinha cresceu E fornalha esquentou Esquentou até um pack de coisa aqui, ó Ah, eu travei o funil sem querer Bom, não tem problema Ó, o Delete saiu Acho que deve ter acabado a livezinha dele Então, significa que, literalmente O nosso plano deu certo Essa chunk continuou carregada 24 horas O tempo todo que eu saí Ela esteve carregada Vamos descer lá no portal E ver se ele ainda está trocando o item Ó, ainda está trocando Ha, GG Então, já que a nossa farm de cacto Já está carregada 24 horas Pelo fato de estar aqui na chunk Eu só tenho que mover essa farm para cá Aí a minha farm vai estar 100% funcional 24 horas Porém, eu vou deixar isso para outro momento Aliás, galinha, você está livre, tá bom? Tamo junto, tá bom? Valeu Então, basicamente Eu mostrei para vocês hoje Como fazer um chunk loader no Minecraft Survivor 100% funcional Obviamente que esse servidor Porque se você desligar o Minecraft Não tem como carregar o mundo, né? Mas isso é uma coisa meio óbvia Acho que nem precisava explicar, né? Enfim Depois eu vou arrumar essa farm aqui Para funcionar bonitinho Porém, o vídeo de hoje Está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Eu vejo vocês amanhã E é isso É nóis, falou e... Aba!